Oi, meu nome é Daniela e hoje eu vim contar uma história pra vocês. Desde criança eu tenho problemas pra aceitar o meu corpo. E isso vem mudando nos últimos anos. Eu agora já sou uma pessoa adulta e tenho muito mais noção sobre várias coisas do mundo que quando eu era adolescente, criança, eu não tinha. E nos últimos anos eu tenho passado por um processo bem lento e bem doloroso de autoaceitação. E aí hoje eu resolvi compartilhar uma história de quando eu era criança, que é um dos motivos pelos quais eu ainda tenho muita dificuldade de aceitar algumas questões no meu corpo. Tem aquela expressão que muita gente usa, principalmente as pessoas mais velhas, de que as meninas começam a botar corpo muito cedo. E eu comecei a botar corpo com uns 12 anos. O que isso significa? Eu comecei a ter seios. E eu não usava sutiã, porque afinal de contas eu era uma criança de 12 anos de idade. E um dia eu tava caminhando na rua com a minha mãe, eu nunca vou me esquecer da sensação que eu tive e nem de como o meu mundo ficou cinza naquele mesmo momento que isso aconteceu. Então eu lembro até da roupa que eu tava usando. Eu tava caminhando na rua com a minha mãe, no centro de Cachoeirinha, que foi a cidade que eu morei desde meus 8 anos de idade até, sei lá, 5 anos atrás. Tava com uma camiseta bem largona, porque eu sempre gostei de usar roupa muito larga, muito... eu usava a expressão muito moleca, mas eu acho que essa expressão não se enquadra, porque afinal de contas roupa não tem gênero, não é mesmo? Então não cabe pra mim essa expressão, mas eu usava. Então eu usava roupas muito largas, camisetão, e essa camiseta em específico era uma camiseta em tons de verde, tons de azul, do Pato Donald, com um Pato Donald enorme, estampado na frente, e cheia de outros personagens da Disney, não o desenho dos personagens, mas os nomes. E eu tava usando essa camiseta, com uma calça de moletom, andando na rua com a minha mãe. Até aí tudo bem. Mas aí eu nunca vou esquecer que um cara, um senhor, que na época, como eu tinha 12 anos, ele parecia muito mais velho, mas hoje eu imagino que pela aparência dele ele devia ter uns 40, 45 anos de idade, passou pela gente, ele olhou pra mim e falou a seguinte frase. Nossa, que peitão aí, balançando pra mim. Eu tinha 12 anos de idade. 12 fucking anos de idade. Sabe o que que isso significa? Que eu não tinha nem noção do que que era um peitão balançando pra alguém. E aí eu lembro que eu me fechei de um jeito, eu encolhi. E eu não sei se a minha mãe não ouviu o que ele disse, ou se ela ouviu e fez a mesma coisa. Porque afinal de contas, nós somos mulheres, o que que a gente ia dizer pra este homem andando na rua? Nós íamos ser as barraqueiras que íamos enfrentar o cara falando esta merda pra uma criança? Hoje eu seria essa pessoa. Mas 20 anos atrás, a minha mãe não era essa pessoa. E eu não era essa pessoa. E aquilo me marcou de uma forma tão grande. Eu lembro da sensação que foi ouvir. Eu me senti culpada. Eu me senti responsável por estar me exibindo pros caras na rua de camiseta larga. Só que eu tava sem sutiã. E isso foi um negócio pra mim que me deixou tão mal. Que no mesmo dia eu cheguei em casa e eu pedi pra minha mãe me emprestar um sutiã dela. E desde aquele dia até hoje, eu não consigo sair de casa nem pra abrir o portão do prédio sem sutiã. Eu adquiri o hábito, inclusive, de ficar de sutiã dentro de casa. De dormir de sutiã. Eu não conseguia tirar o sutiã de mim. Porque aquilo me marcou de uma forma tão forte que o sutiã passou a fazer parte de mim. Com o tempo eu consegui ficar dentro de casa sem sutiã. Porque eu via a minha mãe fazendo isso e ela falar da sensação libertadora que era chegar em casa e abrir o sutiã e tirar. E aí eu comecei a deixar isso acontecer também. Hoje eu fico em casa sem sutiã numa boa. Mas se alguém me ligar ou chegar alguém lá embaixo pra ter que abrir o portão do prédio, eu vou colocar sutiã. Não importa o calor que esteja fazendo. Pode estar fazendo um calorão da... E hoje eu já me sinto bem menos obrigada a usar sutiã. Porque na minha cabeça eu era obrigada a usar sutiã. Isso ficou pra mim. Porque, sei lá, era uma coisa inconsciente que dizia que eu precisava disso. Porque eu ia ser alvo de outro ataque desses. É uma violência. E aí eu vim falar sobre isso. De como é difícil a gente aceitar o corpo da gente quando tem uma porção de coisas dizendo que o nosso corpo não é perfeito. Que a gente não é bonita. Que a gente tem que emagrecer. Que a gente tem que ter o cabelo de um jeito. Que a gente tem que se cuidar. Que a gente tem que fazer determinadas coisas pra poder se encaixar num padrão que a gente nunca vai conseguir se encaixar. Porque eu nunca vou crescer 30 centímetros. Né? Então já não... É impossível estar dentro desse padrão. Eu vim falar sobre isso porque eu assisti vários vídeos já de meninas explicando por que elas não usam sutiã. E eu acho tão legal. E eu queria tanto conseguir ser assim. E eu acho que é um processo lento. É um processo difícil. Mas eu tô chegando lá. Eu tô chegando lá. E eu acho que um dia eu vou conseguir vir aqui e dizer não uso mais sutiã. Ou eu só uso sutiã quando eu quero. Pelos motivos certos. E não porque eu tenho medo ou vergonha de sair na rua com os meus peitos livres. Porque é isso. Os meus peitos não são livres. E consequentemente eu também não sou livre. E eu fico muito, muito feliz de ver que cada vez mais meninas estão conseguindo se libertar dessas amarras, desses padrões. Que são impostos e que não fazem a gente se sentir melhor que nós mesmas. Pelo contrário. Essas imposições fazem com que a gente se sinta pior. Se sinta infeliz. Eu tenho consciência de tudo isso que eu acabei de dizer. Tanto que eu consigo racionalizar sobre isso. Mas eu ainda preciso introjetar dentro de mim a ideia de que eu não preciso usar sutiã. Porque lá dentro ainda fica aquela vozinha. Aquela vozinha falando. Essa voz maldita não sai de dentro da minha cabeça. E essa voz, ela é colocada aqui dentro. E eu tenho que aprender como tirar. Aos pouquinhos eu vou me libertando de algumas amarras. Porque é claro. É claro. É claro. Que esse não é o único motivo pelo qual eu tive. E ainda tenho muita dificuldade para aceitar o meu próprio corpo. E eu acho que... Esse espaço aqui... Esse espaço aqui vai ajudar bastante. Não só a mim. Mas qualquer menina que estiver vendo esse vídeo. Para entender que... Não. A culpa não é tua. Se um cara escroto passou na rua. E falou alguma coisa para ti. Então dá um like se você gostou desse vídeo. Se inscreve. Se ainda não for inscrito. E ajuda a compartilhar essa história para mais e mais meninas e meninos entenderem que a gente precisa se libertar de tudo isso. Então tchau. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.